O Ministério da Saúde distribui nesta semana mais um lote de vacinas contra a Covid-19 para estados e o Distrito Federal. A arremessa tem 4 milhões e 300 mil doses da Janssen, AstraZeneca e também da Pfizer para reforço em adultos e também para completar o esquema vacinal do público com mais de 12 anos. Desde o início da campanha, o Ministério da Saúde distribuiu 491 milhões de vacinas. Com isso, o Brasil chega a quase 92% das pessoas com mais de 12 anos vacinadas com a primeira dose e mais de 86% desse grupo completamente vacinado. E o governo zerou o imposto de importação do medicamento baracitinib. O remédio é usado em pacientes hospitalizados devido à Covid-19 e foi o primeiro a ser incorporado ao SUS para tratar a doença.